Estamos de volta e para falar sobre um caso bem legal. Olha, durante este período de isolamento social, alguns trabalhadores não podem parar. Eles estão em funções consideradas essenciais. Além de trabalharem pelo bem da população, também precisam se prevenir contra o coronavírus. A gente vai conhecer agora alguns destes profissionais. Eles trabalham na linha de frente nessa época de pandemia de coronavírus. Cuidam dos doentes e por isso precisam estar protegidos com equipamentos de segurança. A rotina, a unidade se modificou. A gente está usando EPIs, máscaras, aventais. O médico plantonista da UPA do Benedito Bentes conta que a rotina familiar também mudou por causa da doença. Quem trabalha cara a cara com a Covid-19 não esconde o medo de ser contaminado. Uma coisa pessoal minha, mais subjetiva, é que a gente realmente tem que lidar com os medos. O medo como pessoa, que eu realmente sou uma pessoa da saúde, mas eu também tenho os meus medos. De me contaminar, de me infectar, tenho medo pela minha família também. Mas a gente tem noção que a gente precisa de cada linha de frente, que o serviço de saúde precisa da gente. Então a gente tem todos os cuidados. Os 65 funcionários deste supermercado não pararam de trabalhar desde o primeiro decreto do governador. Apenas dois funcionários que estão no grupo de risco, uma senhora e um senhor com mais de 60 anos, tiraram férias antecipadas. Diego trabalha na loja que fica no Jacintinho. O repositor não faltou a nenhum dia de serviço desde que a pandemia começou. Ele é o responsável por não deixar faltar nenhum produto das prateleiras. Todos os setores, tanto padaria, como hortifruti, remerciaria e frente de loja. Todo mundo está trabalhando normalmente. Quem tem contato mais próximo com os consumidores, usa máscara para se prevenir e proteger quem é atendido. São os empacotadores e caixas como Vitória. Eu, particularmente, coloco a máscara quando chego aqui porque é onde tem mais concentração de pessoas. Eu comemoro perto, no caminho que eu venho para cá, não tem tantas pessoas na rua. Aí, por isso que eu coloco mais quando eu chego aqui. Mas, normalmente, quando eu vou para casa no horário de intervalo, eu saio com a máscara. Eu vou para casa com a máscara. O gerente diz que não há risco de desabastecimento e que o supermercado está adequado à nova realidade. Tudo trabalhando tranquilo, para a gente passar a confiança para os nossos clientes, higienizando sempre as mãos, o carrinho, o pessoal trabalhando de máscara, tudo como a vigilância sanitária nos pede que a gente passe as informações para os nossos clientes. As empresas de transporte também tiveram que se adequar. No estacionamento desta, que fica na Pitanguinha, centenas de ônibus estão parados. 60% da frota não roda por falta de passageiros. Funcionário da mesma empresa há 34 anos, a rotina do seu Anamildo não mudou. Ele chega às 6 da manhã todos os dias para bater o ponto. O motorista lamenta a fase que todos estão passando e se preocupa com o risco de desemprego que pode atingir grande parcela da população. Eu fico até triste com as pessoas que não estão trabalhando hoje, porque é isso, é muito chocante para o mundo, né? É isso, né? A gente perdendo desemprego aí, é muito emprego aí e a gente fica sem saber o que poder fazer. É dura a fase, viu? Porque a fase está complicando cada dia mais, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. É verdade, seu Anamildo. Que Deus abençoe estes profissionais que precisam estar na linha de frente, torcer por dias melhores. E por falar nessa crise econômica, eu tenho uma notícia para você. Você que está com dificuldades para pagar suas parcelas do veículo, está com parcelas em atraso, comprou um e vai pagar dois, a Nacional G3 reduz sua parcela na hora e sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamento de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com valor reduzido e o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800-888-3211 e agende o seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga também a Nacional G3 nas redes sociais através do Facebook e Instagram. Agende o seu horário pelo 0800-888-3211 e lembre-se, não é revisional, é Nacional G3. E como nós mostramos agora na reportagem de Estela Nascimento, para proteger estes trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, os profissionais do Laboratório de Engenharia da UFAL, em parceria com o SEBRAE, estão produzindo equipamentos de proteção facial. A reportagem também é da Estela Nascimento. Seis impressoras 3D trabalham 24 horas por dia para produzirem protetores que serão usados pelos profissionais da área de saúde de Alagoas. O Laboratório do Curso de Engenharia da Universidade Federal mudou de função desde que os pesquisadores começaram a trabalhar na produção dos equipamentos essenciais para a prevenção de quem está na linha de frente contra o coronavírus. O nosso coordenador, o professor Adeildo, ele lançou o convite para a gente. Vocês têm desejo de participar, de ajudar na produção de máscaras, de protetores faciais, e a gente se prontificou. É uma equipe de 11 pessoas, onde nós temos a parte da modelagem, a parte da produção da impressão 3D e na parte da montagem. Todos os dias, cerca de 60 protetores como estes aqui são produzidos pelo Laboratório de Engenharia da UFAL. Em uma hora, a impressora transforma esse filamento nesse suporte plástico. É como se esse rolo de fio funcionasse como a tinta de uma impressora comum. Já a impressora 3D derrete tudo isso aí e produz esse suporte pronto para ser usado. As lâminas de plástico transparente foram doadas por uma empresa de telecomunicação de Alagoas e os filamentos coloridos pela empresa que abastece de gás o Estado. O projeto foi adaptado para fazer esse modelo de protetor, que está sendo enviado para os hospitais que atendem pacientes com Covid-19. Todo o trabalho é financiado pela Petrobras, através da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. O nosso trabalho aqui foi receber esse modelo e melhorar ele, entendeu? Nós fizemos algumas adaptações para melhorar o tempo de produção, para conseguir uma produção maior diante a essa expansão do Covid-19. Das seis impressoras 3D, metade foi emprestada pelo SEBRAE de Alagoas, que também participa do projeto. Sabemos todos do enorme desafio que estamos enfrentando diante da pandemia do Covid-19. Então, nada mais natural do que cooperarmos institucionalmente, fazendo com que o esforço integrado de instituições, como a Universidade Federal de Alagoas e o SEBRAE, e outras instituições possam colaborar no sentido de ajudar a produção de equipamentos de proteção individual. Até agora, mais de 200 protetores foram produzidos pelos pesquisadores da UFAL, junto com as empresas parceiras, e enviado para os hospitais. Quem diria que a Engenharia Civil de Alagoas teria papel importante no combate ao coronavírus? Não consegue nem explicar, porque é um sentimento de gratidão. Nem todo mundo consegue fazer o que muitos, não só a gente, mas muitos estão fazendo. A gente vê diariamente a notícia de número de casos aumentando, de morte, entendeu? Você saber que está produzindo um equipamento que vai ser usado por um profissional, e que você vai conseguir salvar vidas. É verdade, é fantástico. E é sempre melhor doar do que receber. E o Jornal do Estado fica por aqui. Mais notícias e as nossas reportagens, você confere nas redes sociais da TV Ponta Verde. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele quiser. Tchau.